Neste vídeo nós queremos falar sobre frações equivalentes. Então vamos supor que eu tinha aqui uma fração, por exemplo, 3 quartos. E queria dizer que esta fração é igual ou é equivalente a outra fração. Mas esta outra fração tem um 8 aqui embaixo, tem um 8 no denominador. Ou seja, eu quero escrever 3 quartos como qualquer coisa, um certo número de oitavos. Então, esse número que eu ando aqui à procura, eu podia representá-lo com um ponto de interrogação. Mas desta vez vamos chamar-lhe y. Então nós queremos saber qual é que é o valor de y para que 3 quartos seja igual, seja uma fração equivalente a y sobre 8. Muito bem. Então antes de vos dizer para vocês tentarem fazer isto por vocês próprios, vou-vos dar algumas dicas. Reparem no seguinte, vamos tentar pensar com o diagrama. Tem aqui 3 quartos. Então, eu vou representar aqui a unidade, aqui como uma barra. Então tenho aqui uma barra. E esta barra, vamos dividi-la em 4 partes, ou seja, em quartos. Porque temos aqui uma fração que é um certo número de quartos. Então eu vou tentar fazer isto da melhor forma possível. Isto está a ser feito à mão, mas imaginem que todos estes pedaços aqui são exatamente iguais. E se nós temos 3 quartos, bem, eu posso representar estes 3 quartos aqui nesta barra. Eu tenho aqui um 3. Isso quer dizer que eu tenho 1 quarto. Depois ainda tenho outro quarto. E depois ainda tenho outro quarto que eu podia representar aqui. Mas já agora vamos representar aqui. Só para ser diferente. Ok. Aqui tenho representados os 3 quartos. E depois tenho aqui uma outra fração. Então nós podemos criar aqui uma barra igual. Agora a branco, porque tem a ver com esta fração aqui. Esta barra vai ser, suponham que é igual àquela. E agora vamos dividi-la também em quartos. É mais fácil, porque eu consigo ver aqui o espaçamento destas linhas aqui em cima. Mas o que eu quero mesmo é dividi-la em oitavos. Então vou dividir cada uma destas partes em duas partes iguais. Imaginem que todas estas partes são iguais. Elas não estão perfeitas, mas imaginem que são iguais. Então agora sim, já podem parar o vídeo e tentar responder esta pergunta. Quanto é que tem de ser o y para que 3 quartos sejam equivalentes a esta fração aqui? Muito bem, vamos então tentar ver isto visualmente. Então, eu tenho aqui um quarto. Reparem que esta barra está dividida em oito partes. Ou seja, cada uma destas partes é um oitavo. Mas reparem que este um quarto, que está aqui representado, ele é equivalente a sombrear aqui uma destas partes, mais uma destas partes. Ou seja, este um quarto é equivalente a estes dois oitavos. Depois, este um quarto que aqui está, vai ser equivalente a estes dois. E finalmente tenho ali mais um quarto, portanto vou sombrear também aqui estes dois. Então agora eu posso perguntar-me, quantos oitavos é que eu sombreei? Sombreei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oitavos. Quer dizer que 3 quartos é equivalente, é uma fração que representa o mesmo número, que 6 oitavos. Vou escrever aqui, 6 oitavos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o y que nós andávamos à procura é igual a 6. Vou escrever aqui, y é igual a 6. E já está. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Então, aqui temos dois círculos. Este círculo foi dividido em seis partes iguais. E este aqui foi dividido em três partes iguais. Aqui, quatro destas partes foram sombreadas, foram pintadas de azul. Então, que parte deste círculo é que foi sombreado, é que foi pintado de azul? A parte de azul são quatro sextos do círculo. Vamos escrever isso aqui. Portanto, quatro sextos foram sombreados. E o que nós queremos ver é o que isso equivale em terços. Esta parte aqui foi dividida em terços. Então, nós queremos perceber a que é que quatro sextos é equivalente em termos de terços. Ou seja, nós queremos criar uma fração que seja equivalente a esta, mas que tenha três no denominador. E queremos saber o que é que vamos colocar aqui. Bem, em vez de colocar aqui um ponto de interrogação, vou colocar aqui um x. Reparem, nós queremos saber a que é que quatro sextos é equivalente em termos de terços. Ou seja, nós queremos perceber, se eu escrever quatro sextos, queremos escrever isto como x terços. E queremos saber quem é que é este x. Qual é que é o valor de x? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Qual é que tem de ser o valor de x para que estas duas frações sejam equivalentes? E, claro, podem usar aqui estes diagramas. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Então, a primeira coisa interessante a reparar é que, quando nós consideramos aqui um terço, um terço deste círculo, um terço deste círculo, isto vai ser equivalente a considerar aqui dois sextos. Duas destas partes. Reparem. Duas destas partes fazem um terço. O que faz sentido? Dois sextos é a mesma coisa que um terço. Nós podíamos dividir aqui este terço em duas partes iguais e ficaríamos com dois sextos, que é exatamente o que temos aqui. Então, ter esta parte, que são dois sextos, ou ter esta parte aqui, que representa um terço, é exatamente a mesma coisa. Mas ainda não completamos o nosso problema, porque ainda temos aqui duas partes que foram sombreadas. Então, nós podemos, talvez, dizer que estes dois sextos também são equivalentes aqui a um terço cá embaixo. Bom, e é verdade, embora que fique um pouco estranho, porque eles estão, de certa forma, separados. Mas nós podemos até imaginar que este estava ali. Reparem. Até vamos fazer isso. Vou pintar este aqui de branco. Vou pintar este aqui todo de branco. E depois, vou, talvez, sombreá-lo aqui. Então, agora, vamos sombrear este aqui. E agora, sim. Já é mais claro que este. Sexto mais este sexto, ou seja, estes dois sextos. Estes dois sextos que nós temos aqui, estes dois sextos são equivalentes aqui a mais um terço. Mais um terço. Vamos também sombrear este aqui. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quatro sextos é equivalente a ter dois terços. Isso quer dizer que o x é igual a dois. Ou seja, o x é igual a dois. Que é a mesma coisa que dizer que quatro sextos é igual a dois terços. São frações equivalentes. Quatro sextos e dois terços.